Olá, meus caros amigos, estamos aqui de volta em mais uma revisão para o TAP 2020. Eu sou o professor Macias Cabral e estamos aí nessa jornada rumo à aprovação, beleza? Desejo aí sucesso a todos que irão fazer essa prova no ano de 2020. Eu não estarei concorrendo, mas estou torcendo aí para que tenhamos uma excelente prova para aqueles que estão nos acompanhando aqui nesta revisão. E, sem delongas, vamos para a nossa atividade de hoje. Muito bem, vamos lá. Hoje nós vamos aqui resolver algumas questões abordando o tópico da nossa aula de regência verbal e nominal. Eu separei algumas questões daquilo que é mais comum aparecer nas nossas provas, tá? Para que possamos ver na prática como aquele assunto, como aquela abordagem teórica ali que nós fizemos, né? Nos dois blocos anteriores, podem aparecer lá na nossa prova. O material para que você possa, então, acompanhar melhor essa aula, se você quiser abrir uma tela no seu computador, uma outra tela, ou até mesmo, né, imprimir esse material para que você possa ali fazer as suas anotações, está aí na descrição do vídeo, tá? Então, clique aí no link, baixe esse material, faça as suas anotações, até para que possíveis dúvidas aí que venham surgir, você possa depois questionar, mandar aí para a gente. Beleza? Estamos juntos? Então, vamos lá. Pegue aí o nosso material, questão número 1. Questão número 1, olha só, meus caros, é sobre as seguintes proposições, assinale a alternativa correta. Detalhe, fiquem muito atentos, tá? O enunciado da questão, se ela quer o correto, o incorreto, ou ela fala estão todas corretas, é certo, né? Estão todas erradas, é certo. Então, fiquem atentos ao comando da questão, beleza? Então, vamos lá. Olha só, sobre as seguintes proposições, assinale a alternativa correta. Bom, aqui ela traz as proposições e você deve observar que logo a seguir, ela quer que você identifique ali, né? A transitividade do verbo, é para você classificar o verbo quanto a transitividade dele. Muito bem, então, tópico de regência, certo? Então, vamos lá. Na primeira frase aí que nós temos, nós temos, choveu muito ontem. Meus caros, o verbo chover, ele indica o quê? É um fenômeno natural, tá? Eu preciso falar mais alguma coisa para que você entenda, né? Quando eu falo choveu. Eu preciso falar que foi muito, que foi ontem, que foi pela manhã, que foi à tarde, para que você entenda o sentido ali do verbo chover? Não, né? Logo, este verbo, então, ele não pede complemento. Então, eu tenho aí um verbo intransitivo. Muito bem. Então, já identificando o verbo chover quanto a transitividade, ele é um verbo intransitivo. Ele tem uma outra particularidade que nós vamos discutir na aula um pouco mais à frente, que é o fato dele ser, então, o verbo impessoal. O que é isso? É um verbo para o qual nós não temos um sujeito, tá, pessoal? Eu farei uma aula com vocês aqui, uma revisão também, abordando esses verbos impessoais, que é algo bastante interessante e muito comum também aí nas nossas provas, beleza? Então, o verbo chover, ele é um verbo impessoal, ou seja, um verbo para o qual nós não temos um sujeito, simplesmente pelo fato, você não tem a quem atribuir o fato ter chovido, choveu, tá? Então, verbos que indicam fenômenos naturais são também considerados verbos impessoais. E o verbo chover, ele é um verbo intransitivo, porque ele não pede complemento. Eu não preciso falar mais nada para que você entenda, né, o sentido aí trazido por este verbo. Então, ele é um verbo o quê? Um verbo intransitivo. Muito bem, meus caros, olha só, se essa aqui fosse a nossa prova, você tivesse certeza quanto a isso, parece-me que nós já teríamos aí, então, a resposta, não é? Porque só na letra A que começa aí com o verbo intransitivo, não é isso? Então, nós já podemos afunilar aí. Mas, de qualquer forma, vamos observar os demais itens aqui, tá? Olha a segunda frase, a segunda oração, desculpa. Quer dormir. Meu caro, quem quer, quer algo. Então, o verbo querer aí, ele é um verbo transitivo direto, né? Ou seja, não basta eu chegar aqui para você e falar, olha pessoal, eu quero. Vocês vão virar e falar, Moacir, você quer o quê? Quero que vocês sejam aprovados no TAP. Beleza? Então, quem quer, quer algo. Certinho? Então, fiquem ligados nisso daí, porque o verbo querer aí é um verbo transitivo direto. Então, vamos só confirmar aí as demais, tá? Respondi as questões da prova com cuidado. Muito bem, o verbo responder aqui está no sentido o quê? De enviar uma resposta, né? A uma pessoa, a uma carta, a uma prova. Então, aí nós temos ele como um verbo transitivo indireto. Observe que apareceu aí para nós o A com acento grave, o A indicando que ocorreu o fenômeno da crase. Olha só, fenômeno da crase que nós já vamos abordar na próxima aula. Então, terminando aqui essa resolução de exercício, você já manda o dedão lá no play da próxima aula que nós abordaremos, tá? Abordaremos exatamente isso. O fenômeno da crase, outro assunto muito presente também nas nossas provas. Então, o verbo responder aqui, né? Ele está empregado aí no sentido, né? Nesse sentido de enviar uma resposta a uma pessoa, a uma carta. Lembrando que ele pode ser também um verbo transitivo direto e indireto. Aqui eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe. O verbo, ele vai ser classificado como transitivo direto, transitivo indireto, ou transitivo direto, indireto. Verbo intransitivo, a partir de um determinado contexto. Muito cuidado, não pense que a transitividade do verbo, ela é imutável. Não, ela pode sim mudar de acordo com o contexto. E você pode ter o verbo transitivo, o verbo responder aí como um verbo transitivo direto, indireto, né? Ou ainda como um verbo intransitivo. Por exemplo, né? Você está ali conversando com alguém, com a sua mãe e tal, com a sua esposa, né? O seu esposo, ele fala, vá e não responda. Olha aí, pronto. Não responda. O verbo aí agora, ele é um verbo o quê? Intransitivo, tá? Não exige complemento. Vá e não responda. Ele já assumiu o papel o quê? De ser um verbo intransitivo pelo sentido que ele assume nesta oração. Então, fiquem atentos ao sentido do verbo naquele contexto. Quando você estiver estudando, o que vai acontecer? Surgiu alguma dúvida? Recorra ao dicionário. O bom dicionário, ele vai trazer, inclusive, alguns exemplos, né? Do verbo. Quando ele é transitivo direto, indireto. Quando ele é intransitivo, quando ele é transitivo direto. Ele vai trazer uma listinha ali, até com alguns exemplos. E isso vai te ajudar a sanar as dúvidas. E aí, claro, lá no dia da prova, o que vai prevalecer? A sua experiência de leitura, tá? Então, quanto mais você acumulou, né? Nesse tempo de estudo, nas leituras que você faz cotidianamente. Melhor será o seu aproveitamento na prova, beleza? Então, fiquem atentos que esse verbo, ele pode ser um verbo transitivo direto, indireto. Tá? Ele pode ser um verbo transitivo indireto. Ele pode ser um verbo intransitivo. Isso vai depender do contexto. Nesse contexto aqui, né? Ele está aí corretamente classificado como um verbo transitivo indireto. A próxima, o item 4 aqui, né? Gostamos de filmes românticos. Meu caro, agora aqui já não há uma variação, né? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, se o verbo aí estiver pedindo um complemento, né? Ele vai ser sempre introduzido por uma preposição. Logo, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, tá? Está corretamente aí classificado. E, para fechar, agradeço aos ouvintes a audiência, né? Então, quem agradece aí, né? Agradece, no caso aí, agradece a alguém algo. Cuidado, tá? É muito comum, né? Às vezes a pessoa até colocar uma outra preposição aí, um por algo, alguma coisa assim. Então, agradeço aos ouvintes a audiência, tá? Então, não há necessidade de você colocar aí outra preposição, beleza? Você tem a classificação desse verbo aí, então, como um verbo transitivo, né? Direto e indireto. A ordem, não tem problema. Aqui, no caso, ele aparece o quê? Com o objeto indireto primeiro, né? E o objeto direto, ele vem depois. Mas você pode alterar isso daí, que não traz nenhum problema ao sentido enunciado. Poderia ser dito também, né? Agradeço a audiência aos ouvintes, beleza? Não teríamos problema nisso daí. Então, só confirmando a resposta, né? Que é o item A. Neste caso aqui, meus caros, nós fomos comentando cada um, porque é importante que você cerque a questões de todos os lados, né? Já que esses verbos podem aparecer em outras questões. Mas lá na prova, você tem certeza, o item A, como nós vimos aqui, classificado como verbo intransitivo, você já não tinha mais nenhuma outra alternativa começou dessa maneira, você marca aquela e vai embora. Não fique perdendo tempo. Eu sei que para algumas pessoas, o tempo é um fator aí complicador na hora da prova. Então, não vamos perder tempo, não. Se você só tinha aquela alternativa, vai embora, não se preocupe com o restante, não. Se ficou alguma dúvida, ao final, se você tiver um tempinho, você volte, faça uma releitura da questão, antes de marcar ali o cartão resposta, beleza? Vamos para a próxima questão, rapidinho, vamos lá. Olha só, questão número 2, né? Então, a resposta aí ficou letra A. Questão número 2, a regência verbal está errada em... Olha só, cuidado aquilo que eu falei para vocês, né? O enunciado, ele está procurando agora onde a regência verbal está errada. Está procurando aqui o erro. Vejam só, né? Esqueceu-se do endereço. O que você tem que lembrar? O verbo esquecer, o verbo lembrar, quem esquece, esquece algo, quem lembra, lembra algo. Agora, se esse verbo for pronominal, ele vai exigir o complemento introduzido pela preposição. O que significa isso, Moacir? Olha só, quem se esquece, se esquece de. Quem se lembra, se lembra de. Vai exigir aí o complemento introduzido pela preposição. Então, lembre mais uma vez. Ó, quem lembra, lembra algo. Quem se lembra, se lembra de algo. Quem esquece, esquece algo. Quem se esquece, se esquece de algo. Então, esqueceu-se do endereço, tá? Esse do aí é a contração formada da preposição de mais o artigo o para o substantivo o endereço. Então, esqueceu-se do endereço. Está correto. Não serve como resposta porque, veja bem, o enunciado está procurando o item errado, né? Não simpatizei com ele. Quem simpatiza, simpatiza com alguém, certo? Então, aqui está correto. Não temos problema na regência aqui do verbo simpatizar, beleza? Na letra C, o filme a que assistimos foi ótimo. Opa, o filme a que assistimos aqui, então, está falando no sentido o quê? De ver, presenciar, de estar presente. Então, o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ele exige o complemento introduzido pela preposição a. Veja só, né? Então, você tem aqui, na verdade, duas orações. O filme foi ótimo, não é? E o filme o quê? A que assistimos. Esta preposição aqui é a preposição exigida pelo verbo assistir. Então, o filme a que assistimos foi ótimo. Beleza? Tranquilo? Depois, num outro momento, eu vou falar melhor sobre essa questão aqui das duas orações para vocês. Vamos identificar a função sintática deste quê. É bem legal e tem aparecido aí nas nossas provas também, tá? A letra D, né? A letra D, faltou-me completar aquela página. Opa, olha só, faltou-me completar aquela página. Então, faltou o quê? Faltou a mim, né? Então, está aqui o me, correto, como objeto indireto. Completar, quem completa, completa algo, completa aquela página. Está tudo bem. Obviamente, então, só pode ser o quê? Só podemos ter o erro aqui na última, no último item aqui. Letra E. Aspiro um alto cargo político. Vejam só, meus caros. Prestem bastante atenção. O verbo aspirar, ele pode ter aí, né? O sentido de inalar, de sorver. E aí, ele é um verbo transitivo direto. Mas ele pode ter também o sentido de desejar, tá? De aspirar alguma coisa. E aí, ele é um verbo transitivo indireto. Então, veja comigo o sentido desta oração. Aspiro um alto cargo político. Esse aspirar aqui pode ser entendido no sentido de inalar? Está ali o cargo. Está ali o cargo. E a pessoa, então, vai inalar esse cargo? Não dá, não é? Aí, problema, hein? Então, aspiro, né? Aqui está no sentido de desejar, de almejar, de objetivar. Logo, quem aspira no sentido de desejar, almejar, objetivar, aspira a alguma coisa. Então, o correto seria Aspiro a um alto cargo político. Tá certo? Então, vamos lá, ó. Aspiro a um alto cargo político. Por quê? O verbo aspirar está empregado no sentido de desejar, almejar e objetivar. E não no sentido de inalar. No sentido de inalar, ele é um verbo transitivo direto. No sentido de desejar, ele é um verbo transitivo indireto. E assim, matamos a charada. O erro está na letra E. Beleza? Tranquilo? Bom, próxima questão aqui, questão número 3. Questão número 3. Partindo do pressuposto de que a mudança de transitividade implica não somente a mudança de significado, analise os pares linguísticos em questão, com vistas a apontar o sentido expresso pelo verbo. Então, vamos lá, hein? Vamos pegar o sentido que o verbo está sendo empregado naquele contexto ali. Tá, beleza? Biscados, vamos lá? Olha só, na letra A. O garoto sempre agrada a sua mãe. O verbo agradar aí, ele está o quê? No sentido de oferecer carinho, né? De oferecer atenção. Não é isso? Então, sempre agrada a sua mãe. No sentido de oferecer carinho. Neste caso, ele é um verbo transitivo direto. Agora, veja o item B. Olha só. As novas propostas não agradaram aos leitores. Aí, o verbo agradar está no sentido de satisfazer. E ele já é, então, um verbo transitivo indireto. Exige o complemento introduzido pela preposição. Por isso que vem não agrada aos eleitores, tá? Este A aqui é a preposição exigida pelo verbo agradar no sentido de satisfazer. Beleza? Enquanto que no sentido de oferecer carinho, ele é um verbo transitivo direto e não pede ali o complemento introduzido pela preposição. Certo? Letra C. Eu aspirei aquele inesquecível perfume. Olha o verbo aspirar aparecendo aqui novamente. É muito comum nas provas, tá? E veja que aqui, ó. Eu aspirei aquele inesquecível perfume, né? O aspirar está no sentido de inalar, de sorver, não é? Ali sentir, então, o aroma. Corretíssimo, né? Então, sem o auxílio da preposição, tá? Aspirei aquele inesquecível perfume. Lembrando que é no sentido de desejar que ele exige o complemento introduzido pela preposição A. Então, aqui está no sentido de inalar, de sorver, tá? De sentir aí este cheiro. O próximo item aí. Todos aspiram a um bom cargo dentro da empresa. Mais uma vez o verbo aspirar, mas agora no sentido o quê? De almejar, desejar, objetivar. Então, aspira a alguma coisa. Este A é a preposição exigida pelo verbo aspirar no sentido de desejar. Vocês estão vendo que isso é tranquilo, né? À medida que você vai fazendo a leitura com calma, dificilmente você vai errar a regência desse verbo. Por quê? A sua experiência de leitura, ela já vai mostrar para você o melhor caminho. Agora, claro, eu estou falando aqui da sua experiência de leitura. Para quem não tem o hábito de leitura, para quem não se mantém atualizado, lendo jornais, revistas, pelo menos isso, pode enfrentar dificuldade quanto a essa regência verbal. Não faz sentido aqui deixar bem claro, tá? Reforçar isso com vocês. Não faz sentido aqui você querer decorar isso. O que eu fiz durante a aula e o que eu estou fazendo aqui agora, resolvendo esses exercícios, é justamente chamando a atenção, estou justamente chamando a atenção de vocês para esses detalhes durante a leitura. O que vai prevalecer na prova, quando aparece esse tipo de questão aqui, é mais a sua experiência de leitura do que exatamente o fato de você ficar ali horas e horas, né, querendo ler, decorar. Não decora, nós temos aí milhares de verbos na nossa língua, você não vai decorar a regência de todos eles. Mas você tem que parar um pouquinho, refletir o sentido que ele está sendo empregado ali, né, e vai ser isso, um acúmulo. À medida que você vai refletindo sobre isso, você vai aprendendo, você vai retendo ali esse conhecimento, essas informações e levará vantagem na prova quem conseguiu aprender mais, né, durante toda a sua experiência, toda a sua jornada. Vamos lá. Próximo item aí. Todas as noites a enfermeira assistia o enfermo. Olha o verbo assistir aqui mais uma vez, meus caros. Só que você está falando da enfermeira assistir o enfermo. A enfermeira, você acha que ela ficava lá só vendo o enfermo? Não, né? O verbo assistir, ele também pode ser empregado no sentido de auxílio, de apoio, de assistência, tá? E não somente no sentido de ver, presenciar. E este verbo no sentido de auxílio, de apoio, de assistência, ele é um verbo transitivo direto. Ou seja, não pede a preposição. Por isso que todas as noites a enfermeira assistia o paciente, tá? E não ao paciente. Se fosse ao paciente, estaria errado. Não, assistir no sentido de auxílio não exige a preposição a, então assistia o enfermo, assistia o paciente aí. Beleza? Tranquilo? No sentido de auxílio, tá? Todos assistiram ao filme e ficaram encantados com o enredo. Então, assistiram ao filme, tá? Muito cuidado, porque no falar coloquial, no dia a dia, nós acabamos suprimindo aí esta preposição. Mas o correto, né? No português aí, padrão, na norma culta, você utiliza o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, com a preposição, né? Trazendo ali o seu complemento introduzido pela preposição a. Então, o verbo assistir está correto. E ficaram encantados, né? Encantados com alguma coisa, né? Com o enredo. Beleza? Então, está certo aí a letra F. Letra G, olha só. Chamem os convidados. Olha só o verbo chamar aqui, no sentido de convocar, não é? O verbo chamar, no sentido de convocar. Então, chamem os convidados. Está no sentido de convocar, beleza. Agora, olha só a letra H. Seu pai chamou-lhe de incompetente. Aí, o verbo está no sentido o quê? De nomear, de atribuir aí, né? Uma denominação a alguém. Daí, você tem esse complemento introduzido pela preposição. E o curioso é que, no caso aqui, né? Chamou-lhe, né? Chamou o quê? A ele. Qual é o pronome que você utiliza, então, para substituir um objeto indireto? Já vai uma dica aqui sobre colocação pronominal, que eu também farei uma revisão com vocês, tá? É o pronome lhe. O pronome lhe, você vai utilizá-lo para substituir um objeto indireto. Ou seja, um objeto que seja introduzido por uma preposição. O complemento de um verbo que vem introduzido por preposição. Então, o verbo chamar aqui, no sentido de atribuir uma denominação, de nomear, né? Ele exige o complemento introduzido pela preposição. No caso aqui, né? A preposição não aparece. Por quê? Porque foi utilizado um pronome, o pronome lhe, que faz a função de objeto indireto. Então, muito cuidado aí com esses peguinhas, com esses pequenos detalhes. Certo? Bom, dando sequência aí, questão número 4. Questão número 4, já passando aí da metade da nossa lista, né? Assinale a alternativa que contém as respostas corretas, tá? Olha só. Letra O, item 1, né? Ele quer que marque as respostas corretas. Certo, beleza. Então, vamos lá. Olha só. Visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. O verbo visar aqui, ele foi empregado no sentido o quê? De objetivar, não é? De desejar. Por quê? Visando apenas os seus próprios interesses. Ou seja, visando satisfazer os seus próprios interesses ali, né? Objetivando apenas os seus interesses. O verbo visar, neste sentido, ele exige o complemento introduzido por preposição. Então, seria visando apenas aos seus próprios interesses. Esse A que deveria aparecer aqui é a preposição exigida pelo verbo, tá? Que o adverbo é apenas, né? Então, teria aí que aparecer a preposição A, o que não aparece, tá? Lembrando que o verbo visar, ele pode ser empregado no sentido de desejar, exige a preposição, mas ele pode ser utilizado também no sentido de mirar, e aí ele não pede preposição. O atirador visou o alvo, olha aí, né? Então, complemento sem preposição. E ainda no sentido de assinar, né? O cliente visou o contrato, visou no sentido de colocou ali a sua assinatura, né? Deu um visto, beleza? Então, o cliente visou o contrato no sentido de assinar. Não pede também a preposição. Então, já descobrimos que o item 1 aí está errado, tá? O item 1 está errado. Beleza, vamos lá. É esse sinal e alternativa que contém as respostas corretas. Meus caros, prestem atenção aqui. Se você for lá para o gabarito, deixa eu ver aqui se eu não estou falando bobagem, vamos lá. Ele quer a alternativa que contém as respostas corretas. Nós já sabemos que o item 1 está errado. Todos os demais trazem o item 1 como possibilidade de resposta correta. Então, nós já descartamos. Nós já sabemos que a resposta aqui, então, só pode ser o quê? Né? Só pode ser o quê? A letra A. Porque o 1 nós já sabemos que está errado. E todos os demais aqui trazem o 1, então só sobra para nós o item 2. Mas, bom, se fosse lá na prova, você já marcaria e seguiria adiante. Mas aqui não, nós vamos cercar a questão por todos os lados. Então, vamos lá. Olha só. O item 2 aqui, né? Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. Muito cuidado com a regência do verbo preferir. Quem prefere, prefere algo a outra coisa. Ó, lembre-se disso. Quem prefere, prefere algo a outra coisa. Então, o que ele preferia? Ó, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro, né? Então, este A aqui é a preposição exigida pelo verbo preferir. É essa a regência. Muito cuidado, né? Ele preferiu mais isso do que aquilo. Nada disso. Quem prefere, prefere algo a outra coisa. Beleza? Esta é a regência do verbo preferir. Inclusive, na aula, na próxima aula, que nós vamos falar sobre acendicativo de crase, eu trago um exemplo relacionando aí o verbo preferir, que é bastante interessante, muito comum nas nossas provas também. Então, este item aqui está correto, né? Como era orgulhoso, preferiu algo, declarar falida a firma, a outra coisa aqui, a aceitar qualquer ajuda do sogro. Beleza, está correto o item 2. Item 3, desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque. Ou seja, aqui está no sentido de desejar, de almejar, de objetivar. Então, pede o complemento introduzido pela preposição A. Uma posição de destaque. Embora fosse tão humilde. Beleza? Então, está corretíssimo aqui o item 3. O item 4, aspirando o perfume. Ó, o aspirar aqui mais uma vez, agora no sentido de inalar, absorver. Aspira o perfume, sem preposição, né? Aspirando o perfume das centenas de flores que enfeitavam a sala, desmaiou. Muito bem, meus caras, está correto aí, então, né? Estão corretos os itens 2, 3 e 4, né? Então, a possibilidade de resposta que nós já sabíamos aí, somente letra A. Volto a dizer, aqui nós cercamos a questão, né? Analisamos todos os itens. Mas lá na prova, por fator tempo, se para você for um complicador, então, já marque, já tem certeza, já marque e vá para a próxima. Certo? Beleza? Depois, tendo um tempinho, você volte ali, fazendo alguma revisão, né? Ficando certo isso daí. Olha, muito cuidado, pessoal, na hora que você for marcar lá o cartão, resposta, tá? Teve uma prova aqui importante, né? Um TAP aí, um colega nosso, deixou uma questão em branco, né? Na prova, e assim que ele terminou todas, ele já foi para o cartão resposta, né? Quando ele chegou no item que ele tinha deixado em branco, tá? Ao invés de ele ter pulado ali no cartão resposta, então, vamos supor aqui, né? Ele tinha respondido até a questão 20, pulou a 21 e continuou respondendo a 22. O que acontece? Quando ele foi preenchendo o cartão, o item que ele deveria pular o 21, que ele ainda não tinha respondido, que ele ia analisar novamente, ele trouxe a resposta da questão 22 para o 21 e assim continuou marcando. Quando ele percebeu, já tinha marcado ali aproximadamente 7 ou 8 respostas, né? Que ficaram fora do campo certo. E aí, trouxe um sério problema para o colega. Então, muito cuidado na hora que for fazer essa marcação lá no cartão resposta. Você deve fazê-la no momento que você tiver respondido todas as questões, tá? E com muita atenção, para que você não anule ali nenhuma questão respondendo, marcando duas vezes na mesma linha, beleza? Bom, vamos lá. Próxima questão, já quase finalizando aqui. Assinale a frase que não pode ser completada com o que vai nos parênteses. Olha só, tá? Ele quer saber aquela que não pode ser completada. Mais uma vez, atenção aí com o enunciado da questão, tá? Então, vamos lá. Aquela que não pode ser completada. Pagarei a alguns empregados hoje à noite. Beleza, pagarei a alguns empregados. Certinho. Naquela época, meu sobrinho assistia em Belo Horizonte. Olha só, em Belo Horizonte. Posso colocar aqui, assistia em Belo Horizonte? Sim, o verbo assistir aqui, meus caros, tem uma curiosidade pouco usual no nosso dia a dia, mas o verbo assistir aqui está empregado no sentido de residir. E o verbo assistir no sentido de residir, ele é um verbo intransitivo, tá? Um verbo intransitivo. Mas para ele, você terá uma adjunta adverbial de lugar, tá? No caso aqui, em Belo Horizonte. Então, naquela época, meu sobrinho assistia em Belo Horizonte. O que você tem para ele, não é um complemento verbal, porque ele é um verbo intransitivo. Mas sim, você tem ali um adjunto adverbial de lugar. Então, quando você tiver o verbo assistir no sentido de residir, tá? No sentido de residir, ele pedirá ali, né? Não um complemento, mas sim estará acompanhado de um adjunto adverbial de lugar. Verbo assistir no sentido de residir. É um outro uso aí que nós temos do verbo assistir, né? É pouco comum no nosso dia a dia, beleza? Próxima aí, letra C. Não implique com o colega, né? Não implique com o colega. Isso no sentido de zombar, tá? No sentido de zombar, de você zoar ali o colega, de você provocar, de você tratá-lo com um certo desdém, né? Então, não implique com. Mas lembrando que esse verbo implicar, ele também pode ser ali utilizado, né? No sentido de você obter algum resultado, né? Então, implicar algo. Aí, ele é um verbo transitivo direto, tá? Ele é um verbo transitivo direto no sentido aí de implicar algo. Ou ainda, pode ser um verbo intransitivo, né? Por exemplo, tá lá, né? Minha mãe, minha mãe vive implicando, né? Então, você tem aí como um verbo intransitivo, tá? Quando morava no campo, aspirava ao ar puro? Não, não pode ser, né? Então, aspirar no sentido de inalar, de sorver, não pede a preposição. Então, aspirava o ar puro. Então, o item D é o que não pode ser completado com o que está entre parênteses. Beleza? Tranquilo? Então, vamos ficar atentos aí. O que eu estou chamando a atenção de vocês é isso, né? É para os sentidos que um mesmo verbo pode apresentar dependendo aí do contexto. Beleza? Vamos lá, próxima questão, penúltima, né? Próxima e penúltima questão aí. Já quase finalizando aí essa pequena lista com vocês. Vamos lá. De forma adequada, empregue a regência de cada verbo expresso à devida preposição. Tá? Então, vamos lá. De forma adequada, empregue a regência de cada verbo expresso à devida preposição. Vamos lá. O filme que assistir recebeu a melhor premiação durante o festival do ano passado. Quem assiste, então, o filme, né? No sentido de ver presenciar, assiste alguma coisa. Então, o filme, a que assistir, recebeu a melhor premiação durante o festival do ano passado, tá? Então, preposição é... Confio que estejas lutando para conquistar o cargo que aspiras. Olha só. O aspirar aqui, então, está no sentido de desejar, de almejar, de objetivar. Objetivar. Pede o complemento traduzido pela preposição a, né? Então, confio que estejas lutando para conquistar o cargo a que aspiras, tá? Então, mais uma vez aí, pede a preposição a. Letra C. Passada a tempestade, esta é a cidade a que chegamos. A que chegamos. Muito bem. Chegamos à cidade, certo? Chegamos à cidade. Aquela é a garota... Aquela é a garota que muito simpatizei. Quem simpatiza, simpatiza com alguém, não é? Então, simpatiza com alguém. Então, é aquela é a garota com quem muito simpatizei. Beleza? Então, lembre-se disso. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Por favor, não altere a música que mais gostei. Opa! Olha o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, por favor, não altere a música de que mais gostei, certo? Fiquem atentos à regência do verbo, tá? Não tem erro. E, normalmente, aparecem aí esses verbos que eu estou trabalhando. Vocês podem ver aí que são provas as mais diversas, né? De todo o país, questões mais diversas, tal qual o modelo aí das nossas provas. E, basicamente, são os mesmos verbos que aparecem aí nessas questões de regência. Beleza? Bom, para fechar aí, né? Assinale a frase onde a regência do verbo assistir está errada. Olha só. Ele está querendo a frase em que a regência do verbo assistir está errada. Assistimos um belo espetáculo de dança a semana passada. Olha só. Assistimos a um belo. Quem assiste no sentido de ver, presenciar, assiste a alguma coisa. Então, já identificamos que o item A está errado. Então, já é a nossa resposta. Letra B. Não assistir à missa. Quem assiste no sentido de ver, presenciar, assiste a alguma coisa. Quem não assistiu à missa, ocorreu aqui o fenômeno da crase, que já é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Se você tem dúvida quanto a isso daqui, se você não entendeu por que está acontecendo este fenômeno da crase aqui, porque ocorre aqui esse acento grave, na próxima aula eu já vou esclarecer isso para você. Beleza? Então, se aqui você não entende, já reserve essa questão para respondê-la novamente após a nossa aula abordando o acento de cativo de crase. Os médicos assistiram os doentes. Olha aí, os médicos assistiram os doentes. Então, aqui é no sentido de auxiliar, né? De assistência aos doentes. No caso aqui, então, sem a preposição A está correto. O técnico assistiu os jogadores. Ou seja, o técnico assistiu os jogadores aqui no sentido o quê? De auxílio, de apoio, de assistência. Agora, poderíamos pensar também no técnico assistiu aos jogadores. Não seria no sentido dele estar ali vendo, observando, né? Apenas observando a movimentação, o jogo daquela equipe ali. Então, poderia ser. Aí nós teríamos que ter o contexto esclarecendo isso daí melhor. Agora, como essa daqui fica bem clara para nós, né? Que é no sentido de ver alguma coisa. Então, aqui está realmente errado a letra A. Beleza, meus caros? Muito bem, pessoal, a vocês que chegaram até aqui, desejo sucesso, tá? Não desejo sorte. Sorte é sempre para os incompetentes, né? Para você que está lutando, para você que está estudando, para você que está se dedicando, eu só posso desejar sucesso. Beleza? Então, se foi bom, se te ajudou, fique à vontade para sentar o dedo aí no gostei. Se não gostou, também meta o dedo aí no gostei. Deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida. Mas, claro, tudo isso só se você quiser. Ah, e se você não está inscrito no canal, inscreva-se, né? Dê essa moral aqui para o professor. Mas, lembrando, só se você quiser. Meus caras e meus queridos, um forte abraço, tá? A todos vocês, sucesso aí nos estudos e avante, avante!